Eu amo, tracinho-te, tu amas, tracinho-me, nós amamos, tracinho-me. Põe o coração, tão badalão, badalão, nas tuas mãos, tu pões tracinho-te, toda tu, toda tu, na sobremesa. Nas escadas ardem beijos, mas em vãos a luz apagas, a luz apagas e afagas, tracinho-me, surpresa e presa. A minha praia privativa é a banheira. Tu abres tua cama, cor de chama e chamas. Mas a cama faço logo ali, sob a soleira, da porta morta por ver, tracinho-te, julgarás de amas. A minha praia privada é a banheira. A minha praia privada é a banheira. A minha praia privada é a banheira. Bebo um tracinho de meu vinho no vinho da loucura Tão bêbada bebes o doce vinho em minha boca A loucura cura quando é tão pura, quando é tão pura Dura toda a vida que só é pouca, se pouco louca A loucura cura quando é tão pura, quando é tão pura, quando é tão pura